E aí pessoal, olha só o que eu tenho aqui, olha o tamanho desse açacu, esse aqui é um Pseudocanticus Pitanga, conhecido como L24 também no aquarismo, olha o tamanho desse exemplar, ele mediu 46 centímetros o comprimento total, e ele foi coletado aqui no Rio Tocantins, a gente está na frente da cidade de São João do Araguaia, e ele foi coletado bem rasinho, olha só, vocês podem ver, eu estou sentado aqui, o tipo de ambiente é aquele que vocês estão vendo atrás de mim, aquelas rochas, e olha só que belo exemplar, esse é um macho, se vocês forem ver, ele tem muito espinho, tem bastante odontódeos aqui na nadadeira dele, os odontódeos aqui na parte da frente, da parte lateral do focinho, os odontódeos são um pouquinho maiores, isso aqui só acontece no macho, sensacional esse indivíduo, a gente vai soltar ele agora, Bora lá, uhul, lá vai, vai embora.